RAC CITY BITCH, RAC RAC CITY BITCH, 10, 10, 10, 20s and the 50s, BITCH Silver emblem, two black cars, who's that in the nice black car? All tops came back, the results are, crawls at death, bars, got a telephone from the llama É, dizer que a Sony era a primeira, eu nunca, até quando eu vi esse aqui, ó, a vez que foi lançamento O, 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 acho que é o 780, não, o 870, que é com as seis caixas, eu olhei assim Nem dei muita bola, né, porque quando o cara é meio fã, sabe, de uma marca Ah, é Sony, Sony, peguei e fui lá e comprei um Sony, né, comprei o GPX-7 Era praticamente o mesmo preço desse Samsung, olha que bonito, de seis caixas Que esse é o MX-E 850, ele tinha um 870 de seis caixas, né Não, não, vou, é Sony, é Sony Comprei o GPX-7, bom som, dá um grave macio O grave do GPX-7 é mais macio que o GPX-88 Mas o grave do GPX-88 é poderoso Porém não é tão macio que nem as linhas anteriores da Sony, né Pode ver que da Sony antes era de borracha, que nem esses aqui, ó Que nem o Philips, agora não é uma borracha É um, que nem aquele da Panasonic, que parece uma espuma, né Já não dá aquele grave tão macio, né Não sei as linhas 2016, mas muito feio Mas dizer que a Sony era a primeira, né A Sony era a Sony, né Agora, pra mim, só se voltar a fazer aparelhos que nem antes Olha aí, ó, o Samsung, ó É, Sony, tá na hora de você melhorar Chega de luzinha, iludir os caras com luzinha piscando Eu, quando comprei o GPX-88, achei a coisa mais linda aqueles ledzinhos Mas logo me atordou Eu era um cara fã, quase praticamente fã boy da Sony Quando comecei a ver que a Sony não era tudo aquilo Principalmente depois que tive esse Philips aqui Agora eu tô vendo que nem esse Samsung que eu tive Assim, os Sonys, os aparelhos de som que eram, sabe Já ganhando até a linha GPX-88 da Sony ainda era legal Aqueles com os ponteirinhos, ó Achava muito legal também da Sony Mas se a Sony não voltasse, eu que era Quantos que são fanboys ainda da Sony Logo não irão mais comprar a Sony Entendeu? A Sony, só luzinha não tem design Aquele XD3 Aquela aparelho, unidade central parece uma caixa Os botão muito simples em cima Alto-falante de aparência simples Não sei como é que tá agora, se dá um grave Mas dizer que esse aqui de 730 RMS E ó, olha a da Samsung, ó E isso que eu nem liguei o Philips Já tem os vídeos bombando o Philips, né Então tá doido